Fala Nego! Tamo junto aqui Mais um Lukitas na sexta Hoje representando aqui nego Hoje eu vim aqui Pra ir embora com sucesso Cê ta entendendo? Hoje eu to aqui também com ele Eu to com ele aqui pô Ele todo dia ta aqui Cês sempre pedem ele aqui Entendeu? Então ele sempre ta aqui Eu vou chamar ele aqui Meu mano Gabriel Fala aí Gabriel Opa Ta ai Nego ta ai Não e eu hoje to lá na aula né O quadrão professor dando aula de física E eu fui lá e falei porra Esse final de semana é o final de semana de 70 anos da Fórmula 1 né viado Eu meti a loucura De ver o treino Enquanto ele tava dando aula E ai Ele fazia as perguntas ta ligado Qual que é o campo elétrico positivo Ele é de aproximação ou de expansão ta ligado E de repente É da curva que eu queria ta vendo ele Caralho É do Valtteri Bottas Seu filho da puu Luiz Hamilton Eu falo Tempo elétrico positivo é de expansão ou de aproximação? Eu é de expansão Quando eu falei expansão passou o on board Passou o carro da Mercedes Eu ia de fundo Eu cria de fundo Nossa Mas tenho certeza que ele sacou na hora Mais tarde Oi essa motinha Nossa caralho Derrubei o tio do iFood Derrubei o tio do iFood Que destruiu meu dia, cara. Meu dia é outro agora, tô muito chateado, muito triste. E agora eu vou ficar sem comida. Apesar que eu acho que trocar de roupa é coisa de boiola, porque gasta água, entendeu? Eu sou a favor de economizar água. Peraí, peraí, tem um cara vendendo picolé aqui na porta, peraí. Isso tudo, eu vou andar de dar uma chupada. A polícia! A polícia passou a ser uma forçada, viado. O que aconteceu aqui? Peraí, senhor! Peraí, senhor! Peraí, senhor! Peraí, senhor! Você tá até atirando no meu grove? Você vai tomar porrada, senhor! Como assim você tá... Eita, piruleta! Você tá batendo no membro da minha grove? Como assim, senhor? O que foi, senhor? Só vou pegar emprestado. Tá emprestado? Aí, valeu, pô. Ai, derrei. Mano, manda pra geral aí, pô. Manda pra geral aí, falta um inscritinho só, nego. São inscritos, ó, pô. Tamo quase lá, mano. Fechou, fechou, vou de chapéu! Eu vou de chapéu! Mano! Eu vou de chapéu, tá entendendo? Cara, chapéu do bichinho ficou legal, velho. Ficou foda, não ficou? E o meu, você acha que é com massa? Caralho, agora que eu vi que eu coloquei o chapéu! Fiquei tipo o CJ tirando uma arma do nada, tá ligado? Foi eu tirando o chapéu. Foi igualzinho, velho. Foi igualzinho. Cara, o chapéu é foda. Mano, eu vou colocar o meu também, velho. Mano, mano, coloca aí, tá ligado? E aí, se eu tiro a foto, eu boto no compilado da live. Caralho, o chapéu tá voando aqui no fone, mano. Como assim, o chapéu tá voando aqui no fone? Ele tá equilibrado aqui no fone, nem chegou aí na cabeça. E aí, o chapéu tá voando aqui no fone. Caralho, o chapéu tá voando aqui no fone. Caralho, o chapéu tá voando aqui no fone. Caralho, o chapéu tá voando aqui no fone. Valeu. Vai encostar aqui, ó. Aí, ó. Quadrão. Uma eternidade depois. Ô, Gabriel, você tá com o celular aí, pô? Que? Você tá com o celular aí? Pesquisei pra mim, na moral. Amanhã de nunca ser procurado. Balan, pesquisei. Tô com o meio com o pé atrás, eu pesquiso isso aí, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Obrigado. Do nada na minha porta. É isso aí, é isso aí! Pesquisei. Peraí mesmo, na moral, pesquisa aí. Eu queria pensar baixo, velho. Eu vou botar no compilado, fica tranquilo. Tô cantando de novo, velho. Fala aí. A. 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 F. Aaaaaaaah. Agora foi. Naiana. Páaaah! Nossa sorte. Aaaah! Já viu isso aqui, pô? Sabia que tinha isso aqui ó? O que? Esse dia caindo da moto, conseguiu falar Grove Street home! Ô Pedro. Fala. O cara aqui tá mandando mensagem, leva a água pra ele la grew do teu guarda-roupa! Ah pô, vou lá pô! Não vou, não, não vou, sem fandangos pra você, cê tá entendendo? Cê vai fazer outro trap pra mim, calma aí, cê vai fazer outro trap pra mim, cê tá entendendo? Que que ele vai fazer sucesso. Ah, desculpa aí, gente, desculpa aí, é tudo, é tudo humor, entendeu? Tudo humor, ha, ha, ha. Brincadeira, humor, diversão. Tá, tem que matar alguém, hein? O que tem que fazer, né? Só falar o que eu faço. Ah, não, a partir de cima eu faço até um dia de folga, né, pô? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vem cá. Mano, o Radia tem mais buraco no quintal do que... É, enfim, né? Porra, Ryder, fica esperto aí, meu parceiro. Mora os bota-brota aí, cê. E tu vai reclamar na minha cara que cê não fez nada, entendeu? E eu não vou te ajudar, não, pô. Essa missão não era pra fazer nada. Crianças, não façam esse cuidado, entendeu? Vambora, vambora, vambora. Dando um f... Não, não tropelei ninguém, não, senhor. Não, não tem ninguém, não. Porra, porra, porra. Aí, pô. Temo 45 mil. Tu já soltou, velho? Quê? Agora pode voltar. Acende o fósforo aí, velho. Não, não. Bem lembrado, pô. Bem lembrado. Então vamos a esse aqui, pô. 40, nico. Mano, tamo com 40 e não sei quantas vil, velho. É coisa pra caramba, tio. Dois dislike É, mas é, isso aí acontece Vamos ver se a pistola é boa e se eu sou atirar O que você tá me atirando, Ogloke? Que mano? Cara, o cara que era pra me ajudar Tá me atirando, velho Puxar no grau, puxar no grau Meu Deus do céu Fudeu, fudeu Ó Ó Nossa No grau Nossa senhora Ô Gabriel, bora dar uma fuga aqui nos bosses Que foi meu parceiro Tá na rede Eu morrei, tá na rede Tá na rede Tá na rede Que no esporte do ca... Mano, na boa Podia ter um lugar no Paraná Que se chama Paranauê Anejão Tô Mas é isso aí mano, tô muito feliz, mesmo Valeu aí, cara, se você assistiu Se você tá assistindo isso em algum momento Se você tá assistindo o compilado, cara Muito obrigado por assistir, mano Foi um dia muito bacana Pô, mano, acho que é isso Apareceu, apareceu O alerta aqui, cara Hoje deu certo Deu certo, mano A gente conseguiu ainda testar o alerta de inscritos, cara Pô, mano, falou é isso aí, mano Muito obrigado por ter assistido Vou ter que fechar a live, mano Falou, mano Agora ele fala mais rápido com o cara do boi Falou Inscreve no meu canal E deixa o like Muito obrigado Se você Assistiu até aqui Deixa muito like E aí E aí Amém.